Olá pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu hoje eu vim falar sobre cartões de crédito mas um em específico tá que esse aqui ó um personalizado tá que tem o scooby tá e não é um adesivo é personalizado mesmo é o cartão todo tá tanto atrás tanto na frente quanto atrás ele é todo personalizado esse cartão ele tá fazendo né sucesso aí digamos assim né muita gente tá me parando me perguntando como que você conseguiu fazer um cartão desse é um adesivo quando as pessoas vê que realmente não adesivo elas perguntam como que você consegue né eu falo da forma que eu consegui mas resolvi compartilhar com vocês né de qualquer forma aí é você também pode aderir um cartão desse com o mesmo tema do scooby né eu coloquei esse tema porque fez parte da minha infância e tem outros temas também tá bom gente que vocês podem personalizar inclusive de uma série que eu já achei umas oito ou nove vezes completo que é friends tá tem diversos temas você escolhe o que você quiser tá cada tema que você escolher você é cobrado uma taxa de vinte e nove e noventa se você não quiser tema nenhum você pode estar escolhendo um outro tá sem ser personalizado que vai chegar para você direitinho não vai ser cobrado nenhum mas se você escolher com algum tema é cobrado uma única vez uma taxa de vinte e noventa tá então a gente vai falar sobre esse cartão aqui fica comigo até o final do vídeo se inscreva no canal deixa o seu like que é super importante tá gente bom como que eu consegui tá fazendo esse cartão de crédito aqui foi pelo ep e fica disponível no google play né no play story da sua lojinha de aplicativos que tem no seu smartphone lá você vai baixar um aplicativo que se chama trick tá com esse aplicativo que é né trick com esse aplicativo você vai fazer um cadastro tava te pedir algumas informações você fazer no cadastro se tiver tudo ok é o cartão chega para você direitinho são até 10 dias úteis para eles poderem te passar uma confirmação se foi aprovado ou não tá lembrando que não é um banco virtual tá onde você vai ter que abrir a sua conta para depois tentar ver se vai conseguir o cartão de crédito não é um banco virtual é um aplicativo exclusivo de cartão no caso esse aqui que é o trick e lá é você vai ter diversas opções uma coisa muito legal que esse aplicativo se você andar em dia com ele ele sobe seu limite muito rápido pelo que eu pesquisei inclusive em um mês de uso já subiu meu limite mas assim não foi nada de extraordinário não tá gente foi sem reais mas são sem reais a mais né de limite então de qualquer forma é é um cartão que que eu gostei tá inclusive eu tô usando ele mais por aproximação apesar que eu não gosto dessa função mas né se ficar colocando ele na máquina e tirando provavelmente vai arranhar né então eu tô usando ele mais por aproximação quando eu faço alguma compra nele tá então é isso tá fica a dica pra vocês aí de como eu consegui fazer o cartão espero muito poder ajudar vocês certa forma e a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica até a próxima gente